É claro! Seria um prazer fazer isso. Ah, muito obrigado, crianças. Nem imaginam como isso é importante. E eu sei que terão uma ideia brilhante. Quando vocês se juntam, é isso que acontece. Bem, eu vou lá reciclar isso. Amor, não tem lixeira de reciclagem ainda. Oh, entendi. Isso é outra infração. Tá bom, vamos dar as nossas ideias de como divulgar o restaurante do papai. Depois a gente volta na nossa favorita. Quem quer ir primeiro? Eu, 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 eu. Por que eu não tô surpresa? Imaginem isso passando em todas as TVs de Royal Woods. Um comercial pro restaurante do papai. A ideia? Deixar um homem acostumado a cozinhar pra três e cuidar do seu grupo. Encorajamos grandes grupos e aceitamos ônibus. Obrigado, obrigado. De acordo com a minha pesquisa e a minha experiência pessoal, não tem nada que as pessoas amem mais do que quantidades infinitas de batata frita. Eu proponho o que a gente ofereça em todos os pratos. Acho que devemos instalar uma cabine de fotos. Atrairia literalmente todos os adolescentes de Royal Woods. Como vocês podem ver, a minha é a ideia mais massa. É perfeito! Tcharam! E aí está! Bingo! É um homie run. E aí está! Obrigada, Lily. Mostrar a sua arte é uma ideia muito criativa. Agora que todos nós apresentamos, vamos fazer uma votação. Alguns minutos depois. E um voto sujo de meleca pro plano da Lana. É oficialmente um empate em 3-11. Vem cá, todo mundo votou na própria ideia? Eu acho que temos que escolher a minha ideia do comercial. Sem ofensa, mas é o plano mais bem pensado. Como é que é? Eu passei horas pesquisando pra propor as batatas fritas. Como você vai colocar o comercial na TV, Fedorentinho? Hein? Por acaso você pensou nisso? É claro que eu pensei, Lynn. Você sabia que os pais do Clyde têm um contato no canal de TV? Que baboseira. Você só está assim porque ninguém gostou da sua ideia. É, mas eu gostei. Você também gosta do sabor do seu próprio arroto. E quanto ao meu plano? Esquece isso. Vamos usar o meu. Não, o seu é muito ruim. Retira isso. Me obriga. Eu vou te ligar. Eu não posso falar. Eu cansei dessa conversa. Já chega. Eu cansei de vocês no meu quarto. E eu cansei de olhar pra sua cara, Lori. Galera, peraí. O que nós vamos fazer?